Fala, galera! Beleza? Deve vlog lá! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal! Galera, é o seguinte, hoje, rapaziada, sem condição, nem eu tô acreditando nisso, não esperava por isso, e é o seguinte, rapaziada, depois que o Renato Garcia postou um vídeo no canal dele falando aí, reagindo à sua vida secreta, rapaziada, meio que ele deixou no ar, entendeu? Que tem muita coisa na vida dele que ele não posta, que a gente não sabe, que a gente nem tem ideia. Então, rapaziada, eu fui pesquisar, entendeu? Pra ver se eu descobri alguma coisa, rapaziada. Eu descobri alguma coisa, na moral, eu descobri alguma coisa que vocês não esperavam por isso, nem eu esperava, rapaziada. Então já vai deixando seu like, se inscrever se não for inscrito, estamos juntos demais. Eu vou mostrar pra vocês agora, rapaziada, um pedaço do vídeo dele, um trecho, entendeu? Que eu desconfiei, isso que eu descobri agora. Vou mostrar pra vocês, fica aí no vídeo, beleza? Algumas pessoas não sabiam, pode até ser, tá ligado? Mas, ó, vou nem perguntar pra você agora. Ele falou alguma coisa, mano, da minha vida pessoal? Não, não falou muito. Secreto, não. Mas eu vivo muito mais que isso. É, vivi bem mais, bem além, várias coisas. E o Cê, amiga? Muito mais, né? Falou nada, né? É um pinguinho. Você é... Mano, hoje... E aí? Esse off do off, nem nós pode postar. É, mano. Tipo, homem, não é bobeira, não é putaria, mas é coisa legal que a gente faz que às vezes não sai. Mano, é isso, rapaziada, mano. Ele falou algumas coisas interessantes, mas agora eu... Anda! Eu percebi que a nossa vida, tipo assim, tipo, a nossa vida tá em particular e tá em particular mesmo, mano. Tá em particular. Você viu? Ninguém descobriu mesmo, mano. Mano, tem tanta coisa, né, viada? Tem. Mas é um bagulho que eu faço assim, eu faço questão de fazer isso, a minha vida é particular, tipo, dependendo das paradas, com quem eu saio, relacionamento, dependendo onde eu vou, onde eu deixo de ir. Eu prefiro deixar em off mesmo, tá ligado? Porque eu acho que a vida nem tudo tem que ser postada, nem tudo é internet, nem tudo é mostrar, nem tudo é... Rapaziada, vocês viram aí, rapaziada? É o seguinte, o Renato Garcia, mano, o Renato Garcia vai ser pai, rapaziada. O Renato Garcia vai ser pai, eu não acredito, mano. Rapaziada, é com quem? Com a Dara, mano. A ex-namorada dele, a ex-cruste, entendeu? Não sei se eles chegaram a namorar, eu sei que eles estavam juntos e parece que eles até terminaram, entendeu? Mas só que ele vai ser pai, aí parece que eles até voltaram, entendeu? Caso desse filho que eles vão ter, que vai ser o Cupizinho Júnior. O Cupizinho Júnior. Imagina o Cupizinho Júnior, rapaziada. Nossa Senhora. Isso aí, rapaziada. O Renato Garcia vai ser pai, rapaziada. Rapaziada, acompanha comigo também um trecho aí dos dois juntos, beleza? Que é o Renato Garcia e a Dara. Quem não sabe, a Dara tava com o Renato, entendeu? E acabou que eles, nesse relacionamento que eles tinham ou tem ainda, entendeu? Isso é, tipo, muito difícil de saber porque o Renato realmente esconde tudo, rapaziada. A vida pessoal dele, assim, a vida pessoal dele de verdade, entendeu? Que nem ele falou no vídeo. Vocês não sabem nenhum por cento da minha vida secreta, né? Realmente não sabem, mas eu descobri isso aí. Depois eu vou falar pra vocês como é isso que eu descobri, beleza? Ou não, né? Não sei, né? Vai que, sei lá. Vamos ver, rapaziada. Confira comigo o trecho dos dois juntos, beleza? Tchau, tchau, tchau. Bom, rapaziada, é só mesmo pra passar essa informação pra vocês que o Renato Garcia vai ser pai, rapaziada. Renato, parabéns pra você, mano. Tamo junto, moleque, vai ser pai. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. O Renato tem jeito de paizão, entendeu? É isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui, valeu. É nóis. É, rapaziada. Rapaziada, é uma trollagem. Rapaziada, é o seguinte, o Renato não vai ser pai. É uma trollagem que eu fiz aí com vocês, rapaziada. Leve uma brincadeira, brincadeira com vocês, com o Renato também, se esse vídeo chegar nele. Falei, como assim? Vou ser pai, não tô sabendo? Como assim, mano? Compartilha pra todo mundo esse vídeo. Trollha todo mundo aí também, que o Renato Garcia vai ser pai. Mas ele não vai ser, rapaziada. Pelo que eu sei, não, né? Ele não vai ser. Brincadeira com vocês mesmo. Brincadeira com o Renato, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo, deixa seu like. Quem não é inscrito, se inscreve. Deixa seu like mesmo, de verdade. Acompanha os próximos vídeos aí, rapaziada, que eu vou tentar fazer mais trollagem. E cada trollagem, rapaziada, é uma mais pesada que a outra, que eu tô ligado que vocês gostam, beleza? Vou fazer todo tipo de trollagem. Manda ideia também, rapaziada, do que eu vou fazer, beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o final do vídeo aí. Obrigado quem ficou. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fui, valeu.